Tudo bom com vocês? Cara, é o seguinte Hoje vou falar até baixo aqui Porque hoje vai ser tenso, viu amigo? Hoje vai ser doideira mesmo Seguinte, o que a gente vai fazer? Hoje, nesse momento, vocês já devem estar ouvindo alguns fogos aí Ouvindo muita barulheira Porque estamos no dia da véspera do Nuno Novo, exatamente Então antecipadamente aqui eu Ai, show, quero agradecer Quero agradecer muito vocês Pelo ano de 2016 Ai, bati o pé Pelo ano de 2016, mano, foi um ano incrível Eu tenho no meu celular escrito uma coisa aqui Aproveitar que a gente vai usar o celular hoje porque Pessoal, a gente vai passar trote, hein Olha só, eu não sei se vai conseguir focar Qualquer coisa eu tiro um print pra vocês Se liga, pera aí Tá escrito basicamente o seguinte Eu me lembro que eu escrevi isso quando eu tava na sala de aula E eu escrevi o que? Olha só Eu, ai, show, chuto que em agosto de... Pera aí, pera aí, pera aí Eu escrevi de uma forma meio estranha também, né Eu, ai, show, chuto que em agosto dia 25 Estarei com 900 mil inscritos de 2017 Eu chutei que em agosto de 2017 A gente estaria com 950 mil E a gente já tá beirando um milhão Eu fui uma pessoa meio preguiçosa em 2016 Eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais E pego um milhão, mas... Fica tranquilo, o que é nosso vai vir Mano, eu só queria agradecer vocês por esse ano incrível Por vocês serem essas pessoas excepcionais E transformarem minha vida E, velho, mano Esse ano, de verdade Esse ano promete Mas vamos que vamos pro vídeo, né Pro nosso foco, que é o título, né Que vocês tão vendo aí Eu, nessa véspera de ano novo Vou desejar pras pessoas feliz ano novo Como uma pessoa legal Talvez eu seja um pouco inconveniente Sim Mas vamos ver como vai ser as reações das pessoas Se você quiser mais trote, assim Na cara de pau mesmo Clica no gostei E vamos que vamos, mano Caralho, último vídeo do ano Eu tô feliz Esse ano que vem Vai superar Eu tenho certeza Certeza não tem, né Mas se a gente fizer por onde Com certeza vai dar tudo certo E eu amo vocês Tudo bem? Já vou tentar ligar pra primeira pessoa Ó, alto-falante Vai Informe vivo O seu salve está baixo Como vocês podem ver A vida não tá fácil pra ninguém, né Acho melhor a gente vai colocar um pouquinho mais de crédito Tamo ligando, alto-falante Vai, vai Número de telefone não existe Tô ficando bravo Vai, vai, vai Eu odeio isso Eu do fundo do meu coração odeio isso Não tô gostando Desculpa, tchau Achei outro Será que aquela pizzaria gastou meus créditos? Vai Eu só quero desejar Feliz Ano Novo pras pessoas, véi Não é pedir muito Boa noite Boa noite Alô 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 Boa noite Tá me ouvindo? Fala de vocês Tô te ouvindo perfeitamente Boa noite Qual que é o seu nome? Bom Qual o telefone de cadastro? Não tenho um cadastro ainda Primeira ligação? É, exatamente Então o nome? Na verdade, assim Eu não tô ligando pra fazer um pedido Sabe? Eu tô mais ligando pra te desejar um Feliz Ano Novo E boas festas, tá? Pra você ser sempre essa pessoa incrível que você é O quê? Eu só tô te ligando pra te desejar Feliz Ano Novo Tá? E pra você continuar sendo essa pessoa incrível que você é Ai, obrigada Tá bom? Pode mandar presente também, eu aceito Não, presente ainda acho que você já tá pedindo muito Obrigada, igualmente, viu? Que venha muita saúde pra sua vida, tudo bom? Ai, obrigada Igualmente pra vocês É só isso mesmo, tá bom? Boa noite, fica com Deus Boa noite Tchau Não acredito que eu fiz Boa noite Boa noite Alô? Boa noite, Débora Boa noite Então, na verdade, eu não tô ligando pra fazer um pedido Eu só tô mesmo ligando pra te desejar um Feliz Ano Novo Que você continue sendo essa pessoa incrível que você é Quem é que tá falando? Ninguém É só uma pessoa pra te desejar um Feliz Ano Novo Pra que você continue sempre sendo essa pessoa incrível Ah, obrigada Tá bom? Ah, você também Ah, muito obrigado, viu? Feliz Ano Novo Boas festas Dá sempre um abraço na sua família E aproveita a vida, tá? Tudo bem, obrigada, viu? Tchau, boa noite Tchau Muito cara de pau, né, mano? Como é que o cara liga pra uma pizzaria E deseja Feliz Ano Novo? Boa noite Boa noite, quem fala? Fabiana Fabiana, é pizzaria? É a padaria Ah, sim, tá certo Não, na verdade, Fabiana Tô ligando mais pra te desejar um Feliz Ano Novo Que você continue sendo essa pessoa incrível Que você foi esse ano de 2016 Ah, obrigada, igualmente Tá bom? Só isso mesmo E que você continue sendo essa pessoa incrível E obrigado, tá? Pelo sorriso que você dá Pelas coisas mais simples da vida Obrigada Tá bom? Beijo, boa noite Boas festas, tá? Obrigada, igualmente Tchau Tchau Mulher boa, arrogante Essa tava brava Essa daí, eu acho que ela não foi uma boa pessoa em 2016, não Se pá, acho que ela lembrou Nas coisas erradas que ela fez E falou, obrigada Boa noite, quem fala? Joyce Não entendi Joyce Então, Joyce, eu tô ligando mais pra te desejar um Feliz Ano Novo E que você seja essa pessoa incrível também no ano de 2017 Eu tô um pouquinho de entender, amor O que você tá falando Alô? Oi Tá melhor agora? Não Você consegue ouvir agora? Tá bom? Sim E agora? Ainda tá ruim? Então, Joyce, na verdade, eu tô ligando aqui agora mais Pra te desejar um Feliz Ano Novo E que você continue sendo essa pessoa incrível que você é Você ouviu o que eu disse? Não Ah, então pode desligar, Joyce Não Não quer desligar? Você quer ficar conversando comigo? Boa A Joyce desligou Boa noite, quem fala? Márcia Márcia Isso Márcia, na verdade, então Eu só tô ligando mais pra te desejar um Feliz Ano Novo E que você continue sendo essa pessoa incrível que você é Ah, sério? Sério Mas quem tá falando? Não, ninguém É uma pessoa da vida qualquer Te desejando um Feliz Ano Novo E que você continue dando esse sorriso maravilhoso Que você tem pras coisas mais simples da vida Não, mas você não conhece Não, não é ninguém Você não conhece Eu não te conheço? Não E você me conhece? Não, mas algo me diz que você é uma pessoa incrível Obrigada Você também Só tô ligando mesmo pra te desejar um Feliz 2017 E continue sendo essa pessoa incrível, tá bom? Você também Uma boa noite e boas festas Boa noite Boa noite Essa ficou feliz Essa daí já até queria saber que aí é uma showzinha Ai, caralho Curti, curti, foi legal É bom às vezes você falar coisas legais pras outras pessoas Tipo, coisas que as pessoas querem ouvir Tipo, você é uma pessoa sensacional Mas então é isso Uma ideia meio boba aí Mais pra desejar pra vocês um Feliz Ano Novo Que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis Que vocês são no ano de 2017 também E que tenham muitas coisas incríveis pra vir, tudo bem? A showzinha vai ficando por aqui E espero que vocês jamais me abandonem Mas então é isso, mano Aquele beijão Aquele abraço E que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais Tá tudo na descrição E é isso Vamos que vamos 2017 só vem Adeus 2016 Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí